Imagina que você recebeu um iPhone do poder público, do governo. Titio Bolsonaro chegou pra você e falou, toma querido, um iPhone de presente pra você. O que você faz? Dá um tapa na mão do Titio Bolsonaro e fala que não quer esmola. É mais ou menos isso que aconteceu com procuradores, procuradores da República, que a Folha teve acesso a uma troca de mensagens do grupo, procuradores inclusive que recebem super salários, ali acima de 100 mil reais, chegou um contra-cheque de um deles e que receberam telefone, um aparelho funcional pra usar no trabalho, no valor entre 2.600 e 3.600 reais. E os procuradores acharam ruim, quebraram o pau no grupo com o diretor de tecnologia do Ministério Público Federal e dizendo que um absurdo que tá incompatível com as funções que eles exercem, que é uma humilhação e tem mais, o procurador não tá tendo só direito ao iPhone, pago com o seu dinheiro, também tem um notebook no valor de 4.500 reais, com a mais recente troca do aparelho, feita em 2020, e um tablet também, um iPad funcionais. Inclusive, o iPad foi uma das justificativas pro Ministério Público Federal comprar o iPhone. Falou, olha, já que a gente já tem o iPad, a gente precisa ter um telefone que tem o mesmo sistema operacional. Então o que a gente vai fazer? Vamos comprar o iPhone. É uma boa argumentação ali, tudo de acordo com os princípios do direito administrativo. Então, a opinião pelo iPhone SE, não sei que eu não uso o iPhone, mas o iPhone SE, feita pelo PGR, foi bombardeada na rede interna de procuradores, né? Olha só o que os procuradores falaram sobre o iPhone. Darlan. Darlan é o sujeito do Ministério Público Federal, que foi o responsável pela contratação, pela licitação ali do iPhone. Darlan e colegas, recebemos aqui no estado um e-mail perguntando se queremos receber somente um chip da Claro ou continuar recebendo um chip com o aparelho, com o alerta que se a opção for esta última, o aparelho será um iPhone SE. É isso mesmo, Darlan? Você acha mesmo que depois de mais de três anos com o iPhone 7, já ultrapassado, processador lento, bateria ruim, tela pequena, vamos aceitar por outros 30 meses um iPhone SE? Acho que ninguém aqui é moleque, Darlan. Pistola. Porque vai ganhar um iPhone, já ficou um tempão com o iPhone 7. Sacrifício ficar com o iPhone 7 um tempão. Depois ainda vai lá e vai ficar com o iPhone SE novinho ali, por outros 30 meses, pra depois trocar pra outro iPhone mais novo. Absurdo, realmente. Isso é absolutamente inaceitável, né? Ele ainda diz, isso é um insulto. Não quero esmola. Acho que ninguém aqui quer esmola. Tamo há quase um ano trabalhando de casa, celular, notebook, internet, energia. Que bagunça é essa? Tão querendo nos humilhar? Não aceito humilhação, Darlan. Acho que devemos ser respeitado. Falou sem ser no plural. E ainda mandou em caps lock, finalzinho da mensagem dele. Não aceitem essa esmola. Agora tem um sujeito que reclama, dentro desse mesmo grupo, que é um sujeito mais sofisticado. Ele também tá puto. De além de receber o auxílio moradia, as indenizações de venda de férias, a férias de 60 dias. Que, aliás, pra tudo isso, tem emenda antiprivilégio, que eu ainda não consegui coletar as assinaturas necessárias. Faltam cerca de 30 assinaturas aí. Os bolsonaristas tão boicotando, né? Os senhores aí que dizem combater privilégio, mas que todo mundo aqui usa carro, usa casa, gasolina, tudo com dinheiro público, né? Pago com seu dinheiro. Não querem acabar com esse privilégio, nem pros deputados, nem pros juízes, nem pros promotores, nem com as férias de 60 dias, que nós atacamos diretamente na emenda antiprivilégio. Então, se você puder contribuir, né? Ali, cobrando o seu deputado, o seu estado a assinar, a emenda antiprivilégio acaba com esse tipo de patifaria de férias de 60 dias e de venda de férias pra depois ter super salário. Muito bem. Então, tem um sujeito mais sofisticado dentro do grupo que reclama de uma maneira mais requintada. Ele diz o seguinte. E finalizou. Em suma, um jogo paviloviano em ordem de estimulação contraditória. Dizem que a rigor funciona direitinho. O maluco já puxou um pavilove ali pra fazer uma teoria da conspiração que o Ministério Público Federal tava comprando iPhone de graça pros procuradores pra humilhar os procuradores, pros procuradores ficarem humilhados e se agarrarem tanto ao próprio trabalho a ponto de aceitar a humilhação e fazer bem o seu trabalho porque receberam um iPhone de graça. O Pavilov é o cara do estímulo do cachorro. Que o nosso querido cinegrafista fez uma dúvida muito pertinente, né? Que o Pavilov é o seguinte. O Pavilov é o cara que botava comida? É, tocava o sino. É isso. Ele tocava um sino. Toda vez que ele tocava o sino, ele dava a comida pro cachorro. E aí, até que um dia ele percebeu que só de tocar o sino, o cachorro já começava a babar porque ele já associava o sino com a comida. E aí, ele desenvolve toda uma teoria psicó... Psic... Psicológica? Psicológica? Psicológica. Ou psiquiátrica. Não sei. Não entendo. Mas é basicamente isso. E é essa teoria toda que o procurador acha que o Ministério Público Federal tá manipulando ali a psique, né? Dos procuradores pra que eles se amarrem ao seu trabalho. E aliado a isso, né? Não são só más notícias, né? Não é só você pagando o iPhone de graça pros procuradores. O Ministério Público de Contas pediu pro TCU que analise os gastos com as férias de 60 dias pagas aos membros do Judiciário e do Ministério Público. Isso porque tem uma prática muito comum de fazer com que os procuradores ultrapassem o teto de 39 mil reais. Ou seja, eles já ganham 39 mil reais. Aí eles ainda pegam indenização por acúmulo de função. Ah, além de procurador, eu também sou procurador eleitoral. Aí acumulou a função, trabalha lá de dois em dois anos nas eleições, já vai ganhar o extra por causa disso. Vai ganhar já os seus 6, 7 mil reais a mais. Já vai pra 46, 47. Fora do teto constitucional, né? Fora do teto constitucional. Já porque eles consideram uma indenização. Como não é salário, não cai no abate-teto. O abate-teto é quando o servidor ganha um salário que supera, né, os 39 mil reais, que é o salário do Ministro Supremo Tribunal Federal. Quando você supera, automaticamente, né, automaticamente, entre aspas, precisa ter a administração pra você determinar isso, você corta o salário daquele servidor pra ele ficar no teto. Só que o teto virou piso, né? Agora, todo mundo, principalmente o Judiciário e o Ministério Público, que concentram o super salário, o Executivo é o lugar que menos tem, o Legislativo tem menos também, o Judiciário e o Ministério Público são os dois lugares que mais concentram esse super salário e que vendem as férias, né? Então, ah, vou lá vendir 15 dias de férias aqui, trabalhei esses 15 dias que eu tenho 60 dias de férias, vou lá vender 15 dias de férias. Aí o cara já vai levar mais 30, 60, leva um contra-cheque de 100 mil pra casa, somando todas as indenizações, mais o salário, né? o Ministério Público de Contas quer acabar e é justamente, é esse o conteúdo da minha emenda antiprivilégio. Não só acabar com as férias de 60 dias, né? O servidor público, todos os servidores públicos, incluindo os agentes políticos, tecnicamente, um promotor e um juiz é agente político. Por quê? Porque ele não é um servidor público comum, né? Ele exerce uma carreira de típica de Estado, etc e tal. É como se fosse, mais ou menos, como se fosse um deputado e um senador, mas em vez de ter um mandato, ele tem um cargo vitalício, né? E é todas as garantias da magistratura e do Ministério Público. Porque eu não sou contra as garantias, não. É contra a perseguição política. O que eu sou contra é privilégio. E você ter férias de 60 dias é privilégio. O que eu defendo é que todo mundo tenha férias de 30 dias, como todo trabalhador comum tem. Isso, claro, né? Todo trabalhador assalariado, CLT, porque quando a gente vai para o mercado informal, que é hoje, pode-se dizer aí, quase que metade, até mais da metade do mercado brasileiro, aí não tem férias, não tem coisa nenhuma. É trabalhando todo dia, de domingo a domingo. Empreendedor, mesma coisa, né? O cara está lá todo dia, ainda mais nesse período de pandemia, preocupado como é que ele vai fazer para não ter a casa apenhorada de tanto que ele está devendo já de débito tributário, trabalhista e por aí vai. Muito bem. A emenda antiprivilégio acaba com tudo isso e eu utilizei este episódio lamentável dos procuradores chorando aqui porque receberam iPhone quando pagam o seu dinheiro, justamente para a gente ajudar a promover. É esse tipo de coisa que nos indigna, é esse tipo de coisa que nos revolta e que faz com que a gente milite por uma mudança estrutural, reforma administrativa só para a base, como o Bolsonaro mandou, nada disso. Liberal está aí para combater privilégio. As revoluções burguesas aconteceram justamente para a gente acabar com o privilégio baseado no sangue, baseado na propriedade, baseado na raça, com todo tipo de privilégio, baseado no título, baseado na casta e se for para fazer reforma administrativa só para a base, não vai fazer para ninguém. Tem que começar do topo e a emenda de privilégio está aí para isso. E aí Tchau, 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 tchau.